E aí galera, mais um dia aqui da HSA Piscina Mecânica Bom pessoal, a gente tá aqui com esse Corolla Pra fazer uma revisão aqui Na suspensão dianteira Tá um barulhozinho bem chato Tive um ferro batendo Fazendo um barulho Então, não teve jeito Desmontar tudo Aqui O lado esquerdo, tive que desmontar tudo Pra ver O que tava acontecendo E De cara, de cara Primeira coisa que eu notei foi o seguinte Quando você tá com o carro parado Que o carro anda devagarinho Tava ouvindo um barulho de ferro Com ferro, meio que raspando E uma das coisas Foi o conjunto Tuipa e trizeta Que tava já seco, sem Graxa nenhuma Então Tiramos fora, já coloquei a graxa Pra fazer a montagem Fiquei 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 O que tava É isso aqui Aparentemente pessoal Ele não tá Estourado Mas O rolamento Dele Olha pra que contar Afoga Isso aqui pessoal Faz um barulho Tremendo Então não teve jeito Deve que ser Feita a substituição E a bucha Da bandeja Que eu tava falando Pra tirar Desse lado esquerdo É um negócio Bem Bem chatinho Porque O parafuso Ele fica Em frente ao câmbio Então Pra fazer a substituição Dele Pra tirar o parafuso Na verdade A gente tem que Tirar os parafusos De fixação Do quadro De suspensão Tirar os dois lados Do esquerdo Do lado direito Ele tem que folgar Forçar um pouco Pra baixo E calçar Aqui ele Pra a gente ter acesso Pra tirar o parafuso Completo Pra daí sim Tirar A bandeja Pra gente fazer a substituição Da bucha em si E outra coisa também É a Bucha Do estabilizador Que já tá meio Com folga Quando a bucha Tá boa A baixa estabilizadora Ela fica Fixa No lugar só Claro que Tem o molejo Da Borracha Mas aqui A gente levanta ela Ela já cai Então Isso aqui Por mais que Não aparenta ter folga Se na mão A gente não vê folga Mas isso aqui Faz um barulho Bem chato também Na suspensão do carro Principalmente Quando passam buracos Às vezes Um carro Meio que retorce ele Acontece isso também De resto Terminagem de direção Pivô Tudo Ok E também Lembrando que a tulipa Eu peguei e olhei Não tava com calo nenhum Tava lisinha Então Esse carro aqui Não sofre Do defeito crônico De trepidação Quando acelera Então é isso aí A gente vai Sacar a bandeja fora Trocar a bucha Montar E partir Pro lado Direito Aqui A articulação A articulação Tá boa Dá pra ver Aqui A gente levanta ela Ela Não bate Direto Tem Uma resistência ainda Então ela tá bem justa As bieletas Também Tão na mesma situação Não estamos falando em nada Pivô Também que eu tiro Aqui embaixo Tá justo E Aqui é a situação Como a trileta Tava seca Vou tirar lá De cá também Pra Aproveitar E colocar Graxa nova Pra ficar Tudo Filhozinho E também Vai ser feita A substituição Do Cuxim do Muldecedor Que também é a situação Que aqui Tô sem apoio Pra levantar Mas assim que eu tirar ele Vou mostrar pra vocês Também Pô Então aqui Eu já Fiz a substituição Das buchas Da barra estabilizadora É Bem simples Parafugir ali Doze milímetros Outro por trás Esse de trás A gente vem cá por baixo Eu botei a bola aqui Vai ficar por trás Tem espaço Que a gente Colocar a chave E folgar Então Pra só tirar A bucha velha Que essa aqui Vai ver que dentro Já tava toda riscada Já Foga E Colocada A bucha nova Então Tá feita Que agora Vou só apertar O quadro especial Do lado de cá Pra usar o pivô Normalmente na bandeja Pra gente tirar Aqui O amortocedor Pra gente fazer A substituição Do puxinho E pra tirar Galerinha Aquele negocinho Tem pra fazer aqui em cima Tem a chave Pra fazer em cima aqui Mas É fácil De tirar Tem espaço Pra colocar A chave Então É bem tranquilo Diferente do Focus Que o Focus No caso Do 2009 Em diante Ele tem Uma capa Em cima Dos parafusos Daí lá Tem Tipo um suporte Um reforço Daí cá também Tem que tirar Limpador Chulasqueira Bem muito tranqueira Pra chegar nele Já que no parola Não Aqui é bem Simples Bem fácil De fazer A substituição Do mesmo Então Bora Desmontar tudo aqui Pra fazer a substituição Então aqui ó Torre já removida E aqui Olha o estado Que tá Cuchinho no almocedor Ó Isso aqui galera Já era Vem Aí agora é só Colocar o encurador de mola Tirar a porca O kit Batedor e coifa Tá novo Não vai precisar mexer É muito menos Almocedor também Que ele Aparentemente Alguém já trocou Colocou um novo E aí agora é só Fazer a substituição Do cuchinho E aí